O queijinho, daria um carro pra gente? Eu até daria, mas você arrumou outro cara, você não quer namorar eu? Não, mas você não daria pela amizade? Cadê? Deixa eu guardar meu carro aqui. Amizade? Eu quero fazer amor com você, minha vida. Eu te mamou na vida real. Ai, que gostoso! Ela vai te mamar na Evoque, ó. Vai te mamar na Evoque. Ai, que delícia. Onde você mora? Onde você mora, vida? Eu moro em Brasília. Mas eu vou te ver, ué. O queijinho vai na BGS. Tu vai vir na BGS, vida? Eu vou na BGS. O queijinho falou que vai me buscar na rodoviária? Você vai na BGS? Uhum, só pra te ver. Ah, já vou ligar meu forninho, batatinho. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, será que eu aguento? O que você tá perguntando aí? A gente vai fazer rota. Ah, eu aguento, vida. É só nem por cima de você. Se eu for, você não vai dar aula. O que você quer, o GTR? O RTT4? Não, a gente quer que você compre um carro pra nós. A gente queria aquele carro. Sabe que cabe gente atrás, na traseira? Qual que você quer, vida? Fala pra mim, que eu vou ocupar. Sério? Será que você abraça o projeto ou abraça o projeto pra você? Mentira. Você não vai ter meu bonequinho. Você só vai ficar com meu bonequinho, então. É de S10. Pera, eu vou ter que namorar contigo, só contigo. É, vida. Você não vai poder sair ninguém. Nem mais Petros Gostoso, nem mais JN. Mas isso tá tudo no passado. Não existe mais nada disso na minha vida. E quem que tu tá namorando agora, minha vida? Fala pra mim. Pior que eu não tô com ninguém, ninguém mesmo. Não acredita, amor. Não tá pegando nenhum bonequinho? Ninguém. Eu tô triste, viu, queijinho? Ela tá comigo, né? Que isso, vida? Eu tô com a Kiki agora. Eu tô com a Kiki. É, por isso que eu parei. Eu parei dessa coisa de gadar. Que isso? Eita, que isso? Que por essa? Viu de onde ele caralho? Vai, vai, vai. Segue, 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 segue. Olha, vida. Você já ficou com tanta pessoa influente na cidade. Tanto cara importante, entendeu? Até administrador você já pegou pra depois cair pra JM. Nossa, Blue. Jesus. A gente, em vez de ir atrás e ir lá pegar o cara e matar ele, queijinho, o zero-falvo. Você mata os outros, vida. Você não é esse tipo de pessoa. O que aconteceu com você, parquitipo? Você não era assim, ele matar os outros. O que aconteceu, vida? Não, não é assim, não. Eu vi ele ali no vácuo. Alguém desceu da casa de moto. Vamos lá, queira as meninas pra tudo ficar. Eu quero matar, queijinho. Eu quero matar aquele vagabundo. Vida, você não era assim, parquitipo. O que aconteceu com você, vida? Porque eu cansei de namorar, agora eu sou do PVPAS. Agora tu quer matar no Rolas, vida? Mamo no Rolas, mato no Rolas, faço tudo no Rolas. Onde as meninas estão na rota? Não, não. Elas estão tentando seguir o cara, ué. Então onde, vida? Pergunta onde que tá? Elas não... Ninguém tá... Ninguém tem visual. É elas aqui? Não, o que é? Cadê? Mas cadê eles? Cadê elas no carro? Elas? Onde vocês estão, meninas? Vai no toque, vida da nave. Pra mim, pra mim agarra você bem gostosinha aqui. Vem, vem. Ai, Cristiano, bonito. Ai, Cristiano. Mas você sabe que eu levo pra fora, queijinho. Eu levo você pra fora também, vida. Tu me assumiria, queijinho. Ainda, ainda! Então eu quero ver tu batendo no teu peito, por mim, então. Ai, vai bater no peito, não. Tá frio, vai machucar meu peitinho. Não, mas eu faço carinho depois. Ai, que gostoso. Ai, batatinha, que gostoso. Mas aí tu ia ter muitos batatinhas agora. Ah, ia adotar todos os filhos do chat. Verdade, ia ter que adotar tudinho. Nossa, mas essa moto faz muito barulho, né? Ai, pô, vai dormir. Ah, é, é, é. Eu, hein. O que é isso aí na panela? É o pano daquele ali? Não, é fantasia. Nossa, nunca mais a gente vai ver essa moto na vida, né? Aquela moto, no caso, lá. Mas aí todo mundo no chat começa a falar Petros Fanny. Ninguém é mais Petros Fanny, não. Quem é fanny, gente? Quem é fanny vive pra sempre. Quem é fanny vive, então? A gente pode ter que ficar nos sumidos e se pegar uns tempos. Mas quando a gente, porra, quando a gente se encontra, o fogo da paixão dos nossos bonequinhos reacende. É isso que vocês têm que entender, chat. Ó, ó, ó. Ó o rádio, o Zerfoco. Onde que tá? Na moral, se não responder na rádio... Mano, você é um romântico aqui contigo, porra. Mata, 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 mata. Mata quem? Tem um cara, o cara passando de moto. Qual é a mesma que passa a gente? Calma, calma. Uh, foi mal. Nossa, nem pegou pra mim. Pera de rir. Nossa, essa moto... Mas aqui é o maior romance legal, você é atrás de gente pra matar. Mano, essa moto faz muito barulho, queijinho. Deixa eu subir aqui. Dá uma travada nesses, nós. Eles estão aonde, esses meninos? Vamos lá, que eu quero ver. Entra no malo aí. Entra no malo, entra no malo, entra no malo. Bora, bora, bora. Nossa, desceu, a tista? A tista desceu. Mas ele está... Ele está... Amiga, ele está sem noção. Tipo, subindo e descer, negócio chutado. A gente achando que é o pessoal da TV, tá ligado? Não é então de ninguém. Ui. Nossa. Nada de dar porra. Ai, dá vontade de ficar esperando aqui, só pra ele aparecer? Mano, não é o Shark não, cara. Como que ele ia proter a favela, assim? Eu sou a Azufani, Ciafani, Piresfani. Não é o Shark não, pô. Não é o Shark, gente. Eu estava usando blusa vermelha. Deve ser alguém zoando. Cara, mas o Fabinho da Gás. Aí se vê, pode ter se vê, né? Aí o Pires já está doente aí, já ele mata. Tá dormindo, essa porra. Tá dormindo? Eu juro, eu não quero foco. Eu juro, eu não quero foco de milhões. Ele estava dormindo até agora aqui embaixo. Aí a gente falou da moto, ele subiu pra mim. Ah, imagina a gente desse jeitinho ali, ó. Que tudo. Vamos matar esse cara aí, mano. Ah, era alguém, véi. Foi eu, era o Zezinho. Cara, eu desisto de vocês. Vamos, agora vamos pra rota, vamos pra rota. Ai, vamos me der droga. O que vai fazer? Ui? Filha da puta, vem aqui. Isso. Ô Tiffany, peça tua besta. Eu vou trabalhar. O que você mandou mensagem me xingando aí, Tiffany? Já, já, a gente vai conversar. O que você mandou mensagem me xingando aí, Manuco? Já, já, a gente vai conversar. É, você tá achando que... Vou matar a Tiffany agora. Vou matar. O que é isso, Bisnaga? Vem aqui. O que foi, vida? O que você tem pra falar pra mim? Olha no meu olho. Não, agora eu quero saber que a Tiffany tá me xingando. O que você tem pra falar pra mim, Tiffany? Olha no meu olho. Eu tô olhando no seu olho. Olha aqui no meu olho. Eu tô olhando. Olha no olho dele. Eu sei que é difícil encontrar o olho, por causa que é meia vontade dele. Mas olha no olho dele. Como assim vender droga, gente? Vender droga? Parque Tiffany. Parque Tiffany. Abre o seu celular agora. Agora. Atena aqui tua moto, mano. Talvez tenha caído lá embaixo. O que é que tem? Eu tava aqui dando a tela, não tá mais. É o que? Mas virou o tempo. É, é. Tá comigo, tá comigo. Já tô indo aí, levando. Quem que... Esse cara? Quem que é esse cara? Que cara? Esse cara na sua capa, no seu celular que eu vi agora. Quem que é esse cara? É o meu tio. Tiffany. É o meu tio. Tio Red, ó. Deixa eu ver. Abre aqui. Deixa eu ver. É, ué. Pode ver. É ele mesmo. Ó, cabelo verde, barba branca. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, ué. Tá falando. Não conversa mais com ninguém. Eu sei o de amor. Eu quero saber porque você acordou me xingando, cara. Não tem nada, tá vendo? Não tem essa moto aqui. Só tem menino, ó. Grota, tista, que árabe, isnaga. Que tico? Tico, quem? Volta ali, aquele tico. Que tico? Quanto é que eu vou pegar de cada, que eu não lembro? E cem de cada. O chat tá barulando, tá fazendo muito. Não, chat. Ô, gente, você tem que falar que eu sou... Ui, queijinho. Que isso, queijinho. Por que você tá me batendo? Eu só tenho olhos pra você. Para de ser mentirosa. Vai iludir o cão, diabo. Eu não tenho nada. Deixa eu ver o celular. Pega o celular agora. Não tem nada, queijinho. Que tico. Eu tenho que trabalhar, queijinho. Eu vou pra rota. Beijo. Vou puxar a corrida do taco aqui. Alguém vai vir? Ele vai me dar tiro. Ele vai me dar tiro. Fala, pô. Tiffany, volta aqui, Tiffany. Volta aqui. Eu vou trabalhar. Depois a gente conversa. Não, 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 não. Tu vai conversar comigo aí agora. Não, a gente vai conversar...